Redes sociais, e-mails, sites de compra, tudo foi invadido pelos criminosos. A vítima está com medo de mostrar o rosto porque os bandidos ainda estão com os dados pessoais dela. O Instagram sem chance de recuperar, então eu fico pedindo para os meus amigos denunciarem porque a única forma de poder cancelar, já tentei contato, eles falam que eu mando para eles de dados. Não é possível fazer nada e assim, é muito ruim que você veja tanto que você fica vulnerável, né? Que é o seu nome, seus dados, é foda da sua família e que você não tem controle sobre nada. A vítima conseguiu recuperar o acesso ao e-mail e ao Facebook, mas a conta do Instagram ainda está em poder dos bandidos. Ela consegue se comunicar com eles enviando mensagens de uma outra conta para a própria página. Em uma das conversas, ela pede o acesso de volta, mas o criminoso pede 20 reais para devolver. A mulher então solicita o número da conta para fazer a transferência, mas é surpreendida quando descobre que a conta bancária é em nome dela. Foi criada pelos bandidos usando todos os dados da vítima. E quando eles perceberam que eu não ia transferir esse dinheiro mais, eles ameaçaram, mandaram um print de uma página com todos os meus dados, até com um comprovante de renda, falando que se eu não depositasse o dinheiro, eles já iriam começar a criar cartões de crédito, outras contas no meu nome. A mulher ainda não sabe como os criminosos tiveram acesso aos dados pessoais dela. Com essas informações, eles conseguem abrir contas em banco, solicitar cartões de crédito e ainda fazer compras em lojas virtuais usando o nome da vítima. E foi justamente isso que aconteceu. Este comprovante mostra a compra feita em um aplicativo de entregas no nome da vítima. Dois cigarros e um isqueiro. A entrega foi feita em um endereço da cidade de Ponte Nova, em Minas Gerais. Este outro pedido, também feito pelos criminosos, é para a entrega de uma pizza em Aracaju, Sergipe. O valor, R$ 33,00. Em outro site, pelo menos três pedidos foram feitos em nome da mulher. Um de R$ 260,00, outro de R$ 347,00 e o terceiro, no valor de R$ 600,00. Tudo que eu tinha de detalhes dentro do e-mail, eles estavam com acesso. Então, eles tentaram fazer compra, criaram boletos de pagamento com o meu CPF também. Entraram em sites de arma com o meu e-mail. Esse banco, que eles criaram a conta, no meu nome, eu entrei em contato e pedi para cancelar. Porque eu falei, essa conta não fui eu que criei. Se quiserem, eu mando o boletim de ocorrência. E eu achei isso até falho, porque o banco mandou um e-mail depois, falando que ia cancelar a conta. E que se tivesse dinheiro nessa conta, para transferir tudo, porque eles iam ficar com dinheiro se não transferisse. Então, se eles deram toda a abertura para eles poderem continuar com o dinheiro, se eles tivessem pedido para outras pessoas, né? Nesta outra conversa, o criminoso faz ameaças. Então, querem mais não? Se referindo ao pagamento para ter o acesso de volta. Ele continua. Pelo jeito, não. Vou sair aqui e só volto daqui a um mês. Vou usar os dados, ok? Criar cartão de crédito. Meu sistema puxa até a renda. Em seguida, ele envia uma imagem com dados sigilosos da vítima. E termina dizendo, manda ela para tentar resetar a senha que não dá. Porque aí você pensa, será que era mais fácil ter depositado esses 20 reais numa conta? Ou ia evitar esse transtorno? Ou eles iriam pedir mais dinheiro, né? Você fica pensando qual que teria sido melhor. A vítima registrou um boletim de ocorrência na delegacia e espera resolver tudo isso quanto antes. Além do prejuízo, fica revolta em saber que os bandidos estão se passando por ela para fazer compras, podendo até mesmo cometer crimes. Eu vejo uma ligação diferente, eu já não quero atender, já fico com medo, né? Faço um tratamento e eu recebo ligação todos os meses da medicação. E é 31, que é o DDD de Minas Gerais, né? E eu não quis responder eles de jeito nenhum, eu não atendi a ligação. Chegaram a me mandar mensagem. E assim, porque eu falei, estou com medo mesmo. Todos que estão me ligando, eu estou bloqueando. Não tenho coragem de atender. Com medo disso acontecer novamente. Exatamente.